Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, horário que estiveres a ver este vídeo, esta live. E sejam todos muito, muito bem-vindos. Hoje vamos ter aqui uma live toda especial, onde vamos estar a falar sobre o propósito do amor próprio. O que é que é isto, o amor próprio? Por que é que o amor próprio é tão importante? E realmente é uma coisa que tem sido cada vez mais falado, ainda mais agora com muitas páginas de psicólogas e tudo mais. Eu falo sobre autoestima e sobre o amor próprio. Hoje vamos falar aqui sobre a importância que é nós termos este amor próprio. Nós nos termos em primeiro lugar, até porque às vezes ainda é confundido com egoísmo. E de todo, de todo o amor próprio não é. Nossa Viana Brito, que tem aqui uma mensagem muito linda relativamente a este tema. Eu vou só aqui aceitar o pedido dela e já está. Olá! Olá! Boa! É tão boa! Oi e tu? Também! Foi bom o teu dia! Foi bom! Foi! E o que? O meu foi ótimo e terminei o meu dia a dar malta. Não podia ter acabado de melhor forma. Ai, gente, tão bom, tão bom. É bom! Uma alta com muito amor, não é? Uma alta com muito amor, não é? Uma alta com muito amor, não é? Uma forma e acabam com uma forma de ver a vida de uma forma maravilhosa. Foi absolutamente incrível o processo. Foi bom! Uma forma de ver a vida e uma forma de se verem a elas próprias, não é? De maneira completamente diferente. Sem dúvida. Estava a acompanhar o processo dela e estava só a ver a última consulta. de dizer, oh, meu Deus, ela diz como tão diferente do que está agora. E dava vontade de trazer para perto e de virar amiga delas, não é? É verdade, é verdade. Já combinamos. Qualquer dia eu vou para Lisboa e vamos ver um jogo, qualquer futebol, que está tudo bem. Vamos, vamos. E já viram, né? Que a Diana é super à vontade. Já deram conta, não é? Que elas ficam aqui e já estamos aqui na converseta. É que eu estou nervosa! Não, não... Não está te enganando. Ninguém dá conta. Gente, esta é a primeira live da Diana. É, não é? É. Eu só fiz parte de... Na quarentena. Eu fiz umas lives com a quarentena da bola, na altura, mas era no Facebook. No Instagram é mesmo a minha primeira live. Ok. Já estou a sair muito bem, ok? Nestes minhas minutos. Já estou a sair muito bem. Olha, eu vou pedir para te apresentares e depois também vou apresentar... Com certeza aqui pessoas que põem da tua página também podem não me conhecer, então vou estar primeiro aqui no palco. Diana, para te apresentares. Faz sim um minutinho para te apresentares. Ok. Olha, então... Diana Gomes Brito, psicóloga clínica da saúde e dou uma perninha no desporto também. A maior parte e o início da minha carreira foi maioritariamente no desporto. Eu fui psicóloga do futebol clube do Porto durante três anos. Estive no clube de esportivo de Feirense também. Andei no início da minha carreira muito por aí, mas... E entretanto veio uma pandemia que me fez direcionar para o outro lado. E tenho gostado aqui, nesta página, tentar desenvolver o meu conteúdo. Cada vez mais na parte clínica, tenho trabalhado muito com um bocadinho de tudo, depressão, ansiedade, perturbação obcebo-compulsiva, perturbações alimentares, autoestima. Tirei um curso também de empoderamento feminino, também de igualdade de género. E fui falando muito sobre isto ao longo deste tempo e pronto, estou a dar consultas, maioritariamente online, exclusivamente online neste caso. E tem sido muito por aí. Ai, tão linda, linda. E há uma pessoa, só fala esta parte profissional, é uma pessoa que gosta muito da natureza, que tem um cão que se pode... Eu acho que transmite também muito a parte do exercício físico na minha página. Tento-me mostrar um bocadinho isso, apanhar sol, conectar com a minha natureza, a família, durante o fim de semana. Eu desligo, estou em off normalmente. E tento ver as coisas... A vida de uma perspectiva mais leve, no fundo. Isso mesmo, linda e maravilhosa. Para quem não me conhece e vem do filho da Diana, pode ser não me conhecida, mas não é Petra Tavares, sou psicóloga clínica, sou coach. E também são montes das tuas facetas, mas eu não quero falar muito sobre mim, porque eu já quero dar aqui o palco à Diana. Pronto, mas eu sou isso, está bem? Vou dar o palco à Diana. Porque realmente este tema tem convidado algumas pessoas. Meu Deus, gente. Não deixe que ir. O meu candeeiro ia ficar caindo. Calma. O mercúrio do troço já acabou, Petra. Gente, olha, eu não sei o que se passa aqui. Mas, Diana, enquanto eu arranjo aqui o meu candeeiro, tu podes falar o porquê deste tema. Certo, então, basicamente, eu inscrevi-me numa mentoria com a Petra, este ano, porque eu decidi dar uma vira volta à minha vida e porque eu não sabia aquilo que eu ia fazer. Então, eu inscrevi-me na mentoria, empreender com propósito. Exato. E foi absolutamente incrível. A mentoria está quase no fim. Mas tem sido um processo maravilhoso de insights, inputs, estudei mais alguma coisa ao longo do tempo. Cada aula é uma lufada de ar fresco. E, portanto, foi surgindo também de uma mentoria individual com a Petra o meu tema e o meu nicho, para o meu perfil, que tem muito a ver com a minha personalidade, com o amor próprio, com a forma como nós superamos os desafios da vida. E, muitas das vezes, também temos obstáculos e coisas mais ou menos boas, que é assim que eu prefiro dizer, e que, realmente, nós temos que superar e continuar a ser amor perante os outros. E o amor próprio surgiu muito por aí. Também da minha história, porque cada pessoa tem a sua história, não é? Aprenda com a Petra. Sabes que era isso que eu te ia perguntar? Porque tinha aquela... Também só preparei para umas quatro perguntas e depois as coisas fluem. Mas, desgudando da pergunta, antes de entrarmos no tema, assim, de uma forma mais profunda, eu ia-te perguntar qual é a tua história com este tema, daquilo que tu quiseres falar. Ok, mas sim, à vontade. A minha história com este tema é muito essa, não é? No fundo, há obstáculos que foram surgindo na minha vida, histórias mesmo de relacionamentos que não deram certo e que eu me pus sempre em causa em todos esses relacionamentos, por exemplo. E eu tive que redescobrir-me a mim mesma, que era o que é que eu faço de errado aqui, não é? O que é que eu ainda faço de errado na minha vida? Que realmente as coisas não dão certo com ninguém e muitas vezes não dão certo por outro motivo. Que é da outra pessoa e que não é nosso. E eu deixava-me ir muito abaixo, no fundo. Deixava-me ir muito abaixo e olhava para mim como uma pessoa que fazia alguma coisa de errada. Andava sempre à procura do erro. Ainda vou fazendo isso, a verdade é essa. Nós não somos perfeitos. Nós nunca... Podemos nunca ultrapassar determinadas coisas. Mas, efetivamente, eu descobri a necessidade de ter amor próprio. De olhar para mim e gostar de mim. De estar sozinha e gostar de mim. Então, acho que a minha história vem um bocadinho daí. De me sentir empoderada a mim mesma e de gostar de mim para aquilo que eu faço e que transmito para os outros. Também, óbvio, quero ser uma pessoa que está bem com a vida. Mas é uma forma de eu levar a vida de uma forma mais leve também. É amar-me a mim mesma. Eu acho muito engraçado quando nós começámos a falar sobre este tema e sobre esta questão de estar sozinha. Que ainda é um tabu, que ainda é uma dificuldade para muitas pessoas. Esta questão de estar sozinha e de parecermos solitários. E de vez em quando ainda hoje, às vezes falo com amigos meus que dizem O quê? Eu viajar sozinha? Estar sozinha? Como assim? Nem pensar. Tenho que estar com alguém. Mas acho que isto é um dos mais altos níveis de amor próprio. Quando tu consegues estar sozinha, sem estar com ninguém e que estás bem. Porque estás confortável contigo. Estás confortável na tua pele. Não é. Sem dúvida. Sem dúvida. É alguma coisa que eu também fui trabalhando comigo mesmo. E eu comecei a ir à praia sozinha. Eu não tinha ninguém para ir à praia comigo. Se calhar em algumas fases as minhas amigas tinham alguma coisa marcada. Eu não tinha companhia naquele momento. Então eu aprendi. Ok. Porque eu estou aqui quieta, sem fazer nada. Só olhar para a televisão. Só ler um livro. Não. Eu posso fazer isto na praia. Eu posso ir andar a pé à pera-marca. É uma das coisas que eu gosto de fazer. Eu posso simplesmente fazer as coisas sozinha. Eu quero ir tomar um café. Eu vou tomar um café. Porque é que eu não quero estar à espera de outra pessoa para fazer as coisas, não é? No fundo. Eu não tenho essa necessidade. Eu posso ir sozinha. Eu gosto da minha própria companhia. E como eu costumo dizer às minhas clientes. Eu vou ter que maturar até ao fim dos meus dias. Então é bom que eu goste de mim e da minha companhia. Sou a única pessoa que vai lá estar sempre. Ok. Agora que temos aqui esta introdução com um pouco da tua experiência também. O que é isto do amor próprio? Se fala assim hoje em dia. Então. Nós falamos muito de amor próprio. E é um conceito muito vago. É muito amplo. A verdade também é essa. Mas o amor próprio é mesmo isto que eu estava também a explicar. É gostarmos de nós mesmos. Da nossa própria companhia. Conhecermos. Acima de tudo. Volta ao conhecimento. Sem dúvida. Faz muito parte do amor próprio. Porque nós temos que agostar tanto dos nossos defeitos. Como das nossas qualidades. E se nós soubermos quais são. É muito mais fácil ultrapassarmos aquilo que nós não gostamos depois. Aceitarmos-nos primeiro. Para gostarmos depois. E para mudarmos se quisermos. E se quisermos depois também. Então o amor próprio vem um bocadinho daí. Obviamente. E é um conceito tão amplo. Que depois também podemos ir e transportar o amor próprio. Para colocar barreiras perante os outros. Para os outros não nos magoarem. Porque nós não temos que deixar que os outros não nos magoem. Só porque não estamos no nosso alvo de amor próprio. Não é? No fundo. E tu falaste de uma coisa tão importante. Que autoconhecimento é a base. E há uma reflexão que eu faço sempre. Quando eu trabalho estes temas. E também pensando para mim. Também foi um processo. De desenvolver esta relação de amor próprio. Que é impossível eu amar alguém que eu não conheço. Da mesma forma que quando eu estou a iniciar um relacionamento. Eu só gosto de alguém. Se eu conheço essa pessoa. Se eu entendo o que é que essa pessoa gosta. O que é que essa pessoa não gosta. Quais são os valores dessa pessoa. Quais são os defeitos dessa pessoa. Quando eu consigo aceitar os defeitos dela. Porque todos nós temos defeitos. Ninguém tem defeitos. Às vezes nós... Não. Ninguém tem defeitos. Toda a gente tem pontos a melhorar. Não. Todos nós temos defeitos. Porque há coisas que nós nunca vamos mudar. Às vezes há coisas que nós temos de piorar. Mas há coisas que nós nunca vamos mudar. E quando eu começo a conhecer alguém. É que eu começo a amar essa pessoa. E muitas vezes nós não conseguimos ter esta relação de amor próprio connosco. Porque nós não nos conhecemos. Nós não sabemos quem nós somos. Nós não conseguimos reconhecer exatamente os nossos gostos. Nós não conseguimos exatamente reconhecer quais são os nossos objetivos. O que é que nós queremos da vida. E eu gosto muito de pensar isto para fora. Quando tu estás a iniciar um relacionamento com alguém. Tu precisas de sentar com essa pessoa. E de procurar perceber qual é que é a visão do mundo dessa pessoa. O que é que essa pessoa quer da vida. O que é que essa pessoa gosta. O que é que essa pessoa não gosta. De comer. De vestir. De viajar. De não viajar. De se aventurar. De não se aventurar. O que é que ela gosta. O que é que nós? Quantas vezes é que nós não sabemos. E não reconhecemos isso em nós. E se nós não nos conhecermos. Que mensagem é que vamos estar a passar aos outros também. A verdade também é essa. Quem é que nós vamos mostrar. Que somos essa pessoa. Para iniciarmos um relacionamento. Ou mesmo para ter uma amizade. Tanto dá com um tipo de relacionamento. Como com outro. A verdade também é isto. Portanto. Se nós não nos conhecermos. Nós não vamos estar a saber dizer ao outro. Olha. Eu sou assim. Eu gosto disto. Eu não gosto daquilo. E ele não vai saber o que fazer connosco também. Porque se nós não nos amarmos. Como é que o outro vai amar? E tu até acabas por tolerar coisas. É como se eu estivesse a magoar a ti própria. Não sei se já te aconteceu. Jana. Vamos falando aqui em relacionamento. Já que estávamos agora neste tema. Estamos num relacionamento. Seja um relacionamento de amizade. Um relacionamento de amor. Um relacionamento familiar. E estamos a sentir ali algum desconforto. E nem sequer percebemos porquê. Não é? Alguma coisa ali está a nos amaguar. Está a ferir o nosso amor por nós próprios. E nós nem sequer conseguimos perceber. Porquê? Isso a mim às vezes revela um pouco de falta de autoconhecimento. Porque quando eu me conheço. E eu sei quais são os meus limites. Aquilo que me magoa. Aquilo que não me magoa. Quais são os meus valores que se calhar estão a ser colocados em causa. Eu acabo por tolerar coisas que é consecutiva-se a mandar a mensagem para mim própria. De que eu não mereço. De que os meus valores não têm importância. De que eu tenho que me sujeitar a determinadas coisas. Simplesmente porque eu não consigo parar para reconhecer. O que é que está aqui que me está a incomodar. Qual é que é o valor que está a ser colocado em causa. O que é que eu não quero tolerar que estou a tolerar neste momento. Às vezes por falta também dessa relação connosco. Está aí como eu esperava. Por tolerar e por nos sujeitar a coisas que não devíamos nos sujeitar. Porque nós toleramos. Porque temos medo de perder. De que o outro pare de gostar de nós e que queira estar connosco. Não é? Porque se nós não tivermos amor próprio nós vamos aceitar tudo porque não queremos estar sozinhas. Porque achamos que o nosso amor vem do externo, não é? Vem do outro. Vem dos outros. E o amor tem que partir de nós. Para nós conseguirmos estar sozinhos e conseguirmos colocarmos as nossas barreiras. E não sermos magoadas constantemente. E não sermos prejudicadas, seja onde for. É super importante nós sabermos quem somos. Para que nós consigamos dizer ao outro. É isto, é aquilo ou é aquilo outro. Se o outro não souber dizer isso, ele não vai respeitar-nos. Ele não vai respeitar quem nós somos. Porque em primeiro lugar temos que nos respeitar a nós próprios. Está legal. Nós vamos respeitar, mas também nós vamos permitir que o outro nos respeite. É a mesma coisa. Como é que nós vamos amar o outro sem nos amarmos a nós mesmos? Achamos que podemos dar tudo aquilo que temos para dar? No fundo estamos a fazer o quê? Uma relação da dependência. E vem aqui, muitas vezes, a dependência emocional. E o tipo de vinculação também que nós criamos com essa dependência, não é? Que tipos de relações é que nós vamos a fazer? Com vinculações insuperciosas, maioritariamente das vezes. Ou imitantes. Também estás sobre isso. Vamos responder aqui à pergunta da Vera. Por que é tão difícil cuidarmos de nós próprios e tão fácil cuidarmos dos outros? Adoro as duas. Ai, tão fofa. Por que esta dificuldade? Isto é muito típico. Muito, muito, muito. Eu atendo maioritariamente mulheres e acho que tu também. Eu também. Isto é uma das maiores dificuldades que existe. A pessoa dá, 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 dá. Mas na hora de se dar a si própria parece que não consegue. Por que esta dificuldade? Da minha perspectiva, nós é muito mais fácil cuidarmos dos outros exatamente por este tipo de relação, não é? Nós achamos que ao dar é muito mais fácil o outro gostar de nós e ser dependente de nós do que se nós olharmos primeiro para nós, não é? É muito mais fácil nós olharmos para o outro porque queremos uma reciprocidade do outro lado e às vezes da nossa parte nós não vamos ter essa reciprocidade também. Não sei se isso já te aconteceu com algum cliente que vinha com essa questão, não é? E nós olhamos em primeiro lugar e vemos, sim, mas esta pessoa é completamente dependente da relação com os outros para estar bem com ele mesmo. Exatamente. É tu que queres ser aceito, não é? Exatamente. Tu queres ser aceito no grupo, tu queres ser aceito no local, tu queres ser amada, não é? E vem muitas crenças também que nós colocamos nisto. Sim, sim, sim. Sim, e é muito típico porque a verdade é que ainda existe aqui um tabu, já tínhamos pensado nisto quando pensávamos na live, sobre esta questão de que amor próprio ainda pode ser visto como um arco de egoísmo que é do género. Epá, se eu me colocar em primeiro lugar, imagina, vamos falar aqui até, colocando aqui no exemplo da Vera, que tem marido, tem filhos e tudo mais, se ela se colocar em primeiro lugar, e se ela se disser não a um filho, se disser não a um marido, vamos pensar, como assim? Estás a dizer não para ires cuidar de ti, para ires tirar um tempo para ti, como assim? Estás a ser egoísta. E ainda existe muitas vezes este pensamento e este medo de dizer que não há alguma coisa para me colocar a mim em primeiro lugar. Oh, Petra, e fazemos isso constantemente, eu tenho mães que eu acompanho, que eu amo de coração, mas a primeira coisa que elas fazem todas, não é, é muitas das vezes colocar os filhos em primeiro lugar, tudo certo, mas chega uma certa altura em que nós temos que nos voltar e pensar e reavaliar os nossos valores, não é, e lembrarmos que eu também sou uma pessoa, e eu já existia antes de ser mãe, e nós às vezes não conseguimos fazer isto, não é, é perceber que nós temos mesmo que estar em primeiro lugar, se eu não estiver em primeiro lugar, e não estiver bem comigo mesma, que tipo de mensagem é que eu vou passar ao meu filho? Se eu não estiver calma, eu vou passar ansiedade para o meu filho, por exemplo, então é super importante eu colocar-me em primeiro lugar neste momento, porque eu sei que aquilo que eu estiver é aquilo que eu vou passar para a outra pessoa, seja o meu filho, seja o meu marido, seja o meu namorado, seja uma amiga, seja quem for, então nós precisamos mesmo de nos colocar em primeiro lugar e cuidar de nós em primeiro lugar. Acho que estou a dizer é muito importante, porque às vezes nós queremos dar aos outros sem nos darmos a nós em primeiro lugar, e estamos a dar o pior de nós ao outro e nem sequer estamos a dar conta. É verdade, porque queremos dar, não é, simplesmente porque queremos dar, porque queremos estar, porque somos apressados com as coisas. É muito aquela analogia também que se fala bastante quando se fala sobre estas questões nos darmos a nós em primeiro lugar, que se o avião estiver com turbulência, tu primeiro precisas colocar o oxigênio em ti e depois é que vais colocar no outro, porque se tu desmaiares, como é que tu vais conseguir ajudar a outra pessoa que está ao teu lado? Não consegues. Não consegues. É mesmo um processo, a maternidade dá-nos muitas questões e inseguranças. Também é um tema muito interessante, conhecermos antes de sermos mais. Espera aí, agora estou a fazer aqui uma luz. Eu tenho alguém? Sim, é verdade. Eu comecei agora a fazer uma entrevista com alguém. Também vou me estudar este tema. Fala muito sobre este autoconhecimento da maternidade. Muito fixe, muito fixe. É muito interessante mesmo, porque ao nascer uma nova mãe, não é? Nasce um novo papel. Nós não estamos habituados. É toda uma adaptação. Então temos que voltar atrás em todo o processo, não é? E voltar a conhecermos. Voltar à base, não é? Voltar a sair. Voltar atrás, não é? Voltar a reconhecer que somos nós novamente. E agora? Estamos aqui, não é? Com outro ser pequenino, que depende totalmente de nós. Então, é super importante nós realmente voltarmos e conhecermos, interiorizar novamente. O que eu falaste agora é também de um tema muito importante, que é esta questão de voltar e que agora vem maquiar a cabeça que nós, nesta questão de cultura do amor próprio, que hoje em dia falo-se muito do amor próprio. Também é, mas não é só, de estarmos sozinhos, fazemos uma skin care, destas questões mais físicas. Ah, ok. Sim, são estratégias que nós podemos usar. São estratégias que nós podemos usar. Mas tu falaste agora de um ponto muito importante, que o amor próprio não começa por fora, ele começa por dentro. Ou seja, é voltar-me para dentro. Então, às vezes nós temos muitas questões, epá, eu não gosto de mim, minha autoestima está em baixo, sinto que não tenho amor próprio comigo. E nós temos que começar logo por coisas físicas, coisas palpáveis que às vezes são mais fáceis de fazer. Mas o que nós precisamos às vezes é mesmo de parar, fazer uma viagem interna em primeiro lugar. Porque muitas vezes esta questão da falta de amor próprio é ter vinte crenças, não é? Se nós entrarmos aqui no mundo das crenças, vem muita coisa lá de trás também. Vem de lá de trás das nossas crenças, mas acima de tudo, e como diz a terapia cognitiva ou comportamental, não é? Nós temos que ir às nossas cognições, alterar tudo aquilo que nós temos, crenças. E depois é que nós vamos implementando as questões comportamentais, também são muito importantes, sem sombra de dúvida. Mas estas questões comportamentais são quase como um penso rápido que nós às vezes usamos, não é? Então, como é que nós vamos à verdadeira terapia? Como é que nós vamos à verdadeira terapia da questão? É ir atrás? É ir à cognição? É ir às crenças? É ir à forma como nós pensamos ao nosso mindset? Se calhar tu consegues explicar bem essa questão da mãe, não é? Como coaching. Porque realmente o nosso mindset altera totalmente o nosso ponto de vista perante as coisas. Super. Super. A Ana está aqui a dizer, nossa Ana, senti falta desse processo. A terapia é tão importante e funciona mesmo após sermos... Desse a mãe. Mesmo após sermos mais. Vamos sempre mais do que a tempo de cuidar de nós. Super. E tu estás a falar e isso para mim também... Ainda hoje uma consulta eu estava a dar... Olha, eu dou exemplos meus, né? Acho que tu também. Duas consultas. Eu estava a dar um exemplo, o meu. Que o autoconhecimento, ele traz-te um poder. Que às vezes mesmo nada mudando ainda. Só o facto de tu perceberes porque é que tu tens determinadas reações diante das situações, Mas já muda. Vou dar um exemplo super simples. Que a minha autoestima é assim a coisa que eu mais trabalho. Porque às vezes eu fico... Imagina que eu estou num grupo. E há uma pessoa que manda uma mensagem e as pessoas respondem a mensagem dessa pessoa. E eu mando uma mensagem e as pessoas não respondem a minha mensagem. Isso às vezes é uma coisa que me afeta. Fico a pensar, meu Deus, sabe que eu estou a fazer alguma coisa de errado? Sabe que eu estou a ser rejeitada? E quando eu comecei a perceber o porquê que este processo aconteceu na minha cabeça, Que era por determinadas crenças e por a minha autoestima ser ainda um pouco frágil E estar a ser trabalhada, Só o facto de eu perceber o porquê que esse processo acontece comigo, Só o facto de eu perceber o porquê que às vezes eu coloco as necessidades dos outros Acima das minhas, Que eu tenho mais tendência às vezes a ir nas ondas dos outros Em vez de ser assertivo relativamente à minha opinião, Só o facto de eu perceber, ok, eu estou a ter este processo, Eu tenho esta tendência por causa desta dificuldade minha, Por causa da crença de desvalor que eu tenho, Por causa da minha autoestima estar a ser trabalhada, Só o eu conhecer e conseguir reconhecer porquê que eu tenho esta dificuldade Já me dá um poder para eu agir de uma forma diferente. Então, autoconhecimento realmente é base, Porque ainda que eu não consiga mudar logo determinados comportamentos, Só o facto de eu entender estes processos E do porquê que eu tenho tanta tendência a colocar os outros acima das minhas necessidades. Se calhar é porque eu tenho, lá está esta necessidade de ser aprovada, Este medo de ser rejeitado, este medo de ser rejeitada. Só o facto de eu começar a entender estes processos Já me dá um poder para eu conseguir agir de forma diferente. E acima de tudo nós temos medo de quê aí? De ficar sozinhas, não é? Nós somos seres sociais, inatamente. O ser humano é um ser social, É um ser que necessita uns dos outros. Ao nós estarmos a fazer isto, Que é, ai meu Deus, eu estou a fazer alguma coisa Que não vai de enquadrar o que aquela pessoa espera de mim. Então, eu vou ficar sozinha, vou acabar num bunker, praticamente, E a coisa vai correr mal. É isso que pensamos automaticamente e inconscientemente. Mas a verdade é mesmo essa. Que é, nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, E necessitamos uns dos outros. Sim. Então, temos que fazer pelos outros, para que eles gostem de nós. Exatamente. Exatamente. E agora tu caes-te no outro ponto, Porque é, portanto, também aqui haver um equilíbrio. Porque depois, falando-se muito sobre esta questão do amor próprio hoje em dia, E reforçando que não é egoísmo, E também não é nós somos totalmente independentes das pessoas. Porque é, não, eu amo, mas estou em primeiro lugar, Eu não preciso de ninguém, sou super independente. Também não é isso. Tem que haver aqui um equilíbrio. Não é, eu amo-me só a mim, Eu amo-me a mim em primeiro lugar. E são coisas diferentes. Eu continuo a precisar das outras pessoas. Gente, eu preciso de pessoas. Preciso de ambientes. Eu preciso de ter pessoas ao meu lado. Mas eu preciso de mim em primeiro lugar. O que eu acho num ponto mesmo interessante também, Que é, amor próprio, É totalmente o oposto do egoísmo. Porque não é por nós estarmos a colocar-nos em primeiro lugar, Em determinados momentos da nossa vida, Ou em determinadas situações, Que nós estamos a ser egoístas. O egoísmo é uma pessoa que só pensa nela mesma e não pensa nos outros. Enquanto uma pessoa com amor próprio, Vai colocar-se, mas vai conseguir ser empática, Vai conseguir pensar nos outros também ao mesmo tempo, Mas vai priorizar-se em determinados momentos. E para ser o próprio benefício, Nesses momentos, No fundo, Porque sabe que vai ser prejudicada. Então, O amor próprio e o egoísmo São coisas totalmente distintas. E não é por nós andarmos aqui a fazer terapia, Que vamos criticar uns monstrinhos egoístas, E que só vamos saber de nós, E não vamos saber de mais ninguém. Não. Amor próprio implica gostar dos outros depois também, E conseguir transmitir isso para os outros, Que é, Eu gosto de mim, Então já posso gostar de ti também. Exatamente. Eu gosto de mim em primeiro lugar. É super. Olha, Aqui temos uma pergunta. Porquê é tão difícil andarmos a nós próprios? Acho que é muito bom de um bocadinho isto, Não é? É um bocadinho esta questão dos outros, Viver em sociedade. E nós temos crenças, Nós temos limitações, E realmente é bastante complicado, E estamos muito mais aptos também A apontar o dedinho aos outros, Em vez de nos apontarmos em primeiro lugar A nós mesmos também. É muito mais difícil. É, É. Eu acho que é muito isto também. Crenças é a base. É aquela cena que nos acompanha a vida toda. E eu às vezes, Tenho que lhe dizer as pessoas a dizer, Olha, Tu tens crianças que nunca vão nos aparecer, Tu simplesmente vais aprender a lidar com elas. Então esta dificuldade em nós mudarmos, Muitas vezes é por, Exatamente, Nós estamos habituados a dizer, Mudar o nosso padrão comportamental, Nossa forma de pensar, É das coisas mais difíceis. Por isso é que nós temos que estar muito conscientes, Muito, Muito, No momento presente, Muito awareness, De quais são os nossos padrões, De quais são os nossos comportamentos, De, De o que é que realmente nós queremos mudar em nós, E estarmos atentos para ir mudando de forma intencional, E perceber, E não sempre estão rígidos connosco. Às vezes nós percebemos determinadas coisas que queremos mudar em nós, E queremos logo, Não, Tem que ser, E tem que mudar o dia para a noite. Não, É um processo, É uma coisa de cada vez. Amor próprio também é isso, É sermos compassivos connosco mesmo. E lá vem um palavrão, Não é? Compassivo. Autocompaixão. Autocompaixão, Não é? No fundo, Se nós temos carinho por nós mesmos, Nós vamos estar muito mais tranquilos connosco, A lidar com as nossas falhas, Com as nossas limitações, Com os nossos defeitos, Com os nossos erros, No fundo. Como o Pedro disse aqui, Terem atenção ao discurso interno. Ao discurso interno. Nós utilizamos um discurso interno mais positivo, Não é? E com paixão para connosco, Nós fazemos metade das coisas que nós nunca acharíamos que íamos fazer. Eu acho que isso até foi das coisas que mais mudou no meu próprio processo. Que é eu falar cada vez mais comigo, E conseguir rebater cada vez mais rápido os pensamentos negativos e automáticos que aparecem. Também isto é uma coisa importante, Que é os pensamentos automáticos e negativos, Eles não vão deixar de aparecer. Eles vão estar aqui constantemente a querer sabotar, E eu quero dizer, Não, não consegues, não, não sei o quê, Não, tu tens a que fazer com o outro, não, não dá. Mas quanto mais tu vais conhecendo, E vais trabalhando esta questão do amor próprio contigo, E da tua autoestima, Mais tu consegues rebater rápido esses pensamentos automáticos negativos. Ele aparece e tu consegues rodar o mais. E há uma coisa muito importante também aí, Que é, nós não somos esses pensamentos automáticos. Nós somos a vozinha da consciência que fala com esses pensamentos automáticos. Porque se nós acharmos que somos esses pensamentos automáticos, Nós estamos feitos. Esses pensamentos não nos dizem absolutamente nada. São pensamentos que surgem. É que eu costumo dar o exemplo de uma autoestrada. Os carros estão sempre a passar. Nós é que fazemos as rotundas para eles andarem ali à volta, Porque lhes damos a importância que se calhar eles não têm. Então, nós somos a voz da consciência que fala com esses pensamentos. Não acha que são os vossos pensamentos também. Que linda ela. Tudo aqui é a pergunta da Vera. Muito importante. Sim, muito importante. E eu estava a ler a pergunta dela e lembra-me do Cristiano Ronaldo. Já vou dizer porquê. Para a sociedade em geral, sermos confiantes com a autoestima E colocarmos em primeiro lugar que continuam a soar a arrogância e egoísmo. Principalmente esta questão da confiança. E eu penso que pensaste no Cristiano. Sim. É, não. É que ele é super confiante e as pessoas pensam que ele é arrogante. Não, simplesmente ele é confiante. É confiante e com todo o mérito. Não é? No fundo, ele trabalha para isso. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Nós romantizamos muito isto. A verdade também é essa. Mas ele trabalha. Ele tem mérito. Ele trabalha em casa também para chegar aos treinos e fazer o que faz. E é óbvio que vai, se calhar, soar um bocadinho à arrogância e ao egoísmo. Porque ele sabe o valor que tem. E tem mesmo que colocar as barreiras dele com o soante, aquilo que ele é. E até se canta-me neste ponto também. Eu vou só ler a pergunta outra vez. Para a sociedade em geral, se émos confiantes com a autoestima e colocarmos em primeiro lugar continuar a sua arrogância e o egoísmo, eu lembrei-me que uma das coisas que também eu comecei a aplicar cada vez mais na minha vida foi, é mais fácil para mim, eu afastar-me de ambientes e de pessoas que não combinam com os meus valores. Porque eu estou cada vez mais confortável na minha pele e cada vez mais confortável com as minhas decisões e gosto de mim cada vez mais, ao ponto de não querer estar perto de pessoas que não me fazem bem ou que não me agregam. E isto às vezes soa a... Isto agora é armada. É a moda nas redes sociais. É a influência. A gente ainda não fala com ninguém. Sim, tu agora pensas que és importante e por isso é que te afastaste de mim e por isso é que te afastaste deste ambiente, só que às vezes não. Não, é que eu gosto tanto de mim que eu já não tolero estar perto de determinadas coisas, tolerar determinadas... Porque não combinam com os meus valores. E isto às vezes também soa um bocadinho a... Quem é que tu pensas que és? Mas isso, bem, tu não solta o conhecimento mais uma vez, não é? Estamos à base, como tu disse. Porque efetivamente, se nós soubermos aquilo que nós queremos e para onde queremos ir, vamos nos rodear de pessoas que naturalmente querem ir para o mesmo caminho do que nós. E eu chamo a isto de seleção natural. É por isso que nós vamos passando a idade que vamos passando, não é? A pessoa já está quase nos 30 e efetivamente vai começando a perceber, ok, se calhar os meus amigos, há não sei quanto tempo atrás, hoje em dia já não são os mesmos. Já quase não tenho... Aquele núcleo que eu chamava de amigos já está muito mais reduzido. Está assim. Se seleção natural. Porque não vêm para o mesmo caminho do que eu. São mais pessoas. Não, de tudo. São pessoas que eu adoro na mesma. Mas, simplesmente, já não faz medo, se calhar, como fazia antes. Estão em frequências diferentes. Por isso, sim. Às vezes pode soar a arrogância e egoísmo. Mas temos de continuar a ter a nossa confiança e a fazer as nossas escolhas e estarmos em paz. Nós estamos em paz com essas escolhas que nós fizemos, efetivamente. Nós não nos vamos importar porque os outros acham que é a arrogância e o egoísmo. Exatamente por causa disso, não é? Porque sabemos que não é. Simplesmente estamos no nosso caminho. Sabemos porque é que estamos a escolher-nos a nós em primeiro lugar. E isso também é outro ponto. Como às vezes, ao querer fazer determinadas escolhas, simplesmente com medo que sou a arrogância, com medo que sou a egoísmo, com medo que é que os outros vão pensar, nós não estamos a escolher a nós. Mas, pelo contrário, nós estamos a colocar dentro de uma caixinha como se estivéssemos a abafar a nossa própria voz. E depois isto dizer, ok, imagina o que é que é que tu estás num relacionamento e estás constantemente a abafar a voz da pessoa que está contigo. A pessoa tem uma opinião e tu diz, ah, calma, isso não importa. A pessoa quer fazer uma coisa e, ah, não, tu não podes fazer isso agora. A pessoa quer ir pelo caminho lá e tu nunca deixas. Estás sempre a abafar, a abafar, a abafar. E isso vai gerar o quê? Uma relação de conflito. E nós muitas vezes estamos a gerar esta relação de conflito connosco. Porque queremos, mas depois abafamos. E o valor nosso grita e nós calamos. Se nós não tivermos essa voz, não é? Nós não vamos estar a ser genuínas. E a importância também de nós sermos genuínas dentro do amor próprio. Porque nós temos que ter a capacidade de dizer e de comunicar aquilo que nós estamos a sentir e que queremos fazer. Se estivermos sempre com uma pessoa que realmente não vai de encontro aos nossos valores e que faz coisas que nós não gostamos e nunca lhe dissermos, nós vamos estar só a subtrair-nos e ficar numa relação que não vale a pena e que nunca vamos ser felizes. Às vezes nós somos a pessoa que mais nos subtrair a nós. E os nossos próprios piores inimigos. Exatamente. Os outros podem ser maus para nós, mas nós somos mil vezes piores para nós do que os outros. E não temos essa consciência. Isso é que autoconhecimento e autoconsciência são um pilar para começar este processo de reverter esta falta de amor próprio, de reverter esta falta de autoestima, esta relação, às vezes, conflituosa que nós temos connosco. É muito autoconhecimento e eu penso logo na escrita, porque para mim faz muita diferença esta questão de eu conseguir perceber como é que eu falo comigo, o que é que eu digo sobre mim, que às vezes nós dizemos coisas tão negativas e tão más sobre nós, que é claro que nós vamos ter uma má relação connosco. Então nós estamos toda a hora a falar mal sobre nós, como é que eu vou gostar de mim se eu estou toda a hora a falar mal sobre a mim própria? É impossível. Em terapia eu faço muito isto aos meus clientes e algumas delas estão por aqui e podem concordar depois comigo e dizer. Porque efetivamente elas estão a dizer qualquer coisa e eu falo assim, olha como é que tu falas com a antiga, olha o que tu disseste. E chamo-as a atenção para o que elas acabaram de dizer. Porque efetivamente, às vezes nós nem temos noção da forma como nós falamos comigo, com nós com a mesma. É a forma como nós nos colocamos dentro das situações. Super. E olha, temos aqui a Vera. A nossa educação tem muita influência neste processo de autoconhecimento e o Nenita até já perguntou. Claro que tem, e claro que tem. Muito. Eu já estou a ver, estou atrasada, mas já estou. Estás a ver a pergunta da Vera? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. A nossa educação tem a ver com o nosso, ou se influencia o processo de autoconhecimento. Sim, se nos forem pedidos algumas crenças, não é? Por exemplo, e a minha mãe está aqui, não se vai importar. Deu dar este exemplo. Eu cresci numa família onde a base é ansiosa. Ou seja, há muitas gerações para trás onde a ansiedade é efetivamente um problema. É óbvio que a forma destas pessoas que me ensinaram a ver o mundo é completamente diferente da forma como se calhar uma pessoa com vinculação segura vê o mundo. Então, a minha educação, sem dúvida, sem dúvida, e a educação de muita gente, não é? É com base nisto. O mundo lá fora é mau. É um perigo. Cuidado. Ó, vai se magoar. E é óbvio que o pai vai olhar para mim de uma forma, é, o mundo lá fora é mau. Se calhar tenho que ter mais cuidado. Se calhar tenho que fazer as coisas de forma diferente. E ao nós fazermos isto, vamos influenciar as nossas crenças. Ou seja, as crianças foram formadas, não é? Ao um disto. Os nossos pais influenciam as nossas crenças. A nossa família influencia as nossas crenças. Por exemplo, alguém com uma história qualquer para trás, que nos diga, ah, ter um relacionamento com este tipo de pessoa é péssimo, não é? Não necessariamente. Há pessoas que são diferentes só por terem um tipo de pessoa, sei lá, forever. Diferente não significa que vão ser maus connosco também. Então, estás a falar sobre esta questão da, no caso da vinculação e ser ansiosa. E eu também estava a me lembrar agora do exemplo de uma cliente que estávamos a explorar esta, a dificuldade que ela tem em, ela tem uma filha de rejeição ali muito, muito, muito vinculada. Tem muito medo de ser rejeitada. E nós estávamos a explorar onde é que isto vinha e tudo mais. E ela, às tantas, acabou por dizer, não, é porque eu também via a minha mãe a querer ser para agradar toda a gente e com medo que as pessoas não gostassem dela. Ou seja, ela via. E muitas vezes também é isto, por exemplo, até me lembro da pergunta da Vera que ela fez no início, que é porque é que nós temos mais facilidade em dar aos outros do que dar a nós. Muitas vezes é porque nós vimos alguém, a nossa figura de referência, que dava, 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 dava e anulava-se. E nós acabamos também por replicar este comportamento. Felizmente não aconteceu na minha família, para dar um exemplo mais pessoal, mas existe muita gente, não é, que tinham relacionamentos péssimos, não é, traições, coisas horríveis, não é, no fundo, doença doméstica, whatever, e que continuavam naqueles relacionamentos. Exatamente por isto. Porque não tinham amor próprio suficiente para sair dali e era mal visto pela sociedade sair dali. Porque padrões, há não sei quantos anos atrás, era assim. É viver em comunidade. É viver em comunidade. Ao vivermos em comunidade, adquirimos padrões também da própria comunidade, não só das nossas famílias, mas da nossa sociedade, do que vemos à nossa volta. E tu, às vezes, levantas algumas bandeiras diferentes daquilo que está à tua volta, é preciso ter muito amor próprio e estômago também, às vezes. Encontra toda a gente, não é, com a nossa volta, não é difícil. Exatamente, super, super. Toda a gente está aí num sentido, e eu digo-te, se aqui não existir amor próprio, você não consegue. Você está muito confortável com a tua decisão, muito confortável contigo e dizer, ok, eu estou certa, o que é que eu estou a fazer? Eu estou certa, o que é que eu estou a fazer? Ainda que eu esteja aí contra a maré, eu conheço-me, eu consigo bancar as minhas decisões, eu consigo bancar as minhas escolhas, porque eu entendo porque é que eu quero tomar estas escolhas. Não é para estarem todos a ir na mesma direção, porque nós é que estamos errados, atenção, não é? Eles é que estão errados, só que não pensaram nisto antes. Exatamente, exatamente, super importante. E temos aqui outra pergunta do Nenito. De que forma é que os vínculos emocionais, estou a deixar totalmente para ti, de que forma é que os... De que forma é que os vínculos emocionais, nomeadamente o seu familiar, influencia o autoconhecimento e a justão emocional. Os vínculos emocionais acabam por influenciar um bocadinho de tudo na nossa vida. Porquê? Nós somos seres relacionais, nós relacionamos e estamos sempre a criar relações com pessoas novas. O problema é que as relações que nós criamos com os nossos pais, por exemplo, uma vinculação segura, insegurança ou insegura evitante, acabam por influenciar depois a forma como nós nos estamos relacionados com novas pessoas que entrem na nossa vida. É muito, muito, muito fácil nós, por medo e de forma inconsciente, acabarmos a reproduzir estes padrões. Não necessariamente, porque não necessariamente há a obrigatoriedade de repetir estes padrões, mas acabamos por fazer inconscientemente a maior parte das vezes. E como é que isto trabalha? Com muito autoconhecimento. Com muito autoconhecimento, com muito emocional, com muita terapia. Com muita terapia. Porque antes de eu mudar qualquer coisa, eu preciso de reconhecer, não é? Qual é que é o vínculo que está aqui na base para depois conseguir mudar alguma coisa. E às vezes é neste processo que as pessoas querem saltar. Não quero logo mudar, não. Primeiro tu vais conhecer. E às vezes esse processo demora até tu entender de onde é que vem, não é? Porquê? Porquê que eu tenho esta dificuldade? Às vezes é preciso cavar e, para isso, às vezes, é preciso um processo de caminho longo para conseguir escavar e perceber de onde é que isso vem. Antes de começar a mudar... O cliente está há mais de dois anos em terapia. Portanto, não se admiram, não é? Que as coisas não corram um dia para o outro. A terapia não é milagre. Nós não temos uma bola cristal, ela não tem que tomar. Não acontece. Por muito boas que nós possamos ser, o processo não depende só de nós. É um processo. É um processo. É um processo. Respeitar o processo. Respeitar o processo, não é? Respeitar o processo, acima de tudo. E diz-me aqui, se uma pessoa quiser começar, então, a cultivar mais este amor próprio, sabemos qual autoconhecimento aqui está na base e que é preciso muito trabalhar aqui estas questões, mas se uma pessoa quiser começar a cultivar mais o amor próprio, melhorar esta relação com ela mesmo, o que é que ela pode fazer? Além de terapia. Além de terapia. Deixar bem vincado. Com esta parte do autoconhecimento, desbravar crenças, mudar o mindset, mas podemos fazer pequenas coisas mais comportamentais, que são uma espécie de penso rápido, mas que nos vão fazer sentir melhor sem dúvida. Portanto, banhos desamorados, não gastem água, ok? Eu tenho a minha mãe. Ecologia acima de tudo. Passar o creme no corpo, lavar o cabelo, ler um livro que nós gostemos, a nossa escolha, fazer uma coisa que nos dá prazer, por exemplo, dá-me prazer ir ao cinema. Ou vou ao cinema, sozinha, vou ao cinema sozinha, está tudo certo. Vou viajar sozinha, gosto de viajar, não tenho ninguém, vou sozinha. Quero ir à praia, não tenho ninguém, vou também à praia sozinha. E gostar da nossa própria companhia, sem dúvida, mas fazer coisas na nossa própria companhia. Eu acho que cada vez menos as pessoas julgam, porque isto também é outra questão, julgam pessoas que estão sozinhas a jantar, seja o que for. As pessoas têm muita dificuldade em ir a jantar sozinhas, porque estão em meio do julgamento dos outros. Mas vão, esqueçam o julgamento dos outros. Amei-se a vocês mesmos, porque amor próprio é diferente da autoestima também. E também podemos diferenciar aqui os dois conceitos. A autoestima vem muito mais de coisas externas, coisas que nós ganhamos, sei lá, conquistas que nós fizemos, outras pessoas, a nossa significância, a nossa aparência também. E vem muito por aí. Enquanto o amor próprio vem independentemente de tudo isto. O amor próprio é uma coisa muito mais ampla. E é muito mais importante nós fazermos coisas por nós e pequeninas coisas que realmente nos dão significado. O exercício físico ajuda a nossa autoestima e as nossas coisas. Ela levanta muito a bandeira dos exercícios físicos. Eu vou me trazer sempre, sempre, sempre. Muito, muito bom. E é esta questão. E quando tivemos dificuldade em pensar, ok, o que é que eu posso fazer por mim para cultivar uma melhor relação comigo, pensa naquilo que tu fazes para também melhorar a tua relação com alguém. E cultivar relações positivas com alguém. E às vezes tu, para cultivar uma relação positiva com alguém, para melhorar a tua relação com alguém, precisas ter conversas sérias com essa pessoa, sozinha. Sem mais ninguém. Eu gosto muito de mudar o exercício da melhor amiga, que é, se tu, melhor amiga, estivesse a passar por essa questão, como é que tu lhe dizias? Serias tão má ou tão mau? Como estás a ser para ti mesmo? Seguro não. Exatamente. E isso traz outro ponto, que é aprender a falar sozinha. Também. Aprender a falar sozinha. Se eu preciso em voz alta. É falar com pessoas inteligentes, às vezes. Sim, para todos os inteligentes que somos nós. Mas é muito isso, porque tu paras de, lá está, de depender tanto da opinião das outras pessoas, depender tanto. Não quer dizer que não vais estar com outras pessoas, mas deixas-te depender tanto. Porque tu conheces, tu reconheces-te. Depois de fazer muitas perguntas ao teu conhecimento, perguntaste-te muito. Aqui a escrita terapêutica também pode ser uma coisa que eu já dou bastante. Está bastante. Não é? Tu escreves, tu reconheces, tu percebes os momentos em que tu estás assim um pouco mais para baixo. Alguma coisa está a mexer mais contigo. Tu escreves, ok, porque é que eu me estou a sentir assim. O que é que se passa aqui dentro. Trabalhares muito esta relação mesmo. E a gratidão, não é? Estamos a esquecer da gratidão, não é? Se nós formos grátis pelas pequenas coisas, é muito mais fácil. Sim, sim. Gratidão. E a gratidão, às vezes, no início, tem que ser um pouco forçada antes de ser natural. Fake it, fake it, until you make it. Exatamente, exatamente. Às vezes, tu não tens vontade de agradecer pelas coisas. Do it anyway. Porque nós também não temos este hábito de agradecer. Ou seja, o humano está programado para olhar mais para o lado negativo do que propriamente para o lado positivo. Também. Então, é uma tendência nossa. Então, nós, intencionalmente, precisamos de cultivar exatamente o contrário. Oh, Petra, porque nós vivemos no automático, a maior parte do nosso dia. Nós vamos tirar um café, já nem sabemos se desligamos a máquina ou não, se pusemos o café no sítio certo. E eu já puse o pacote de leite no micro-landas quando devia pôr no frigorífico. Coisas assim do género, porquê? Porque estamos a viver no automático, não é? E depois esquecemos que, realmente, a nossa vida é o agora. A nossa vida não é o passado e a nossa vida não é o futuro. É o agora. E agora disseste uma coisa também super importante. Esta questão do produto automático, eu comento logo para o Mindfulness, que é viver de forma mais calma. Quando nós conseguimos viver de forma... Nem vou falar aqui sobre o Mindfulness, simplesmente vou dar esta questão. Viver de forma mais calma. Quando nós conseguimos viver de forma mais calma, viver de forma mais atenta, viver de forma mais pausada, e não vale a pena virem para aqui, mas eu tenho 500 coisas para fazer, tu não sabes como é que é o meu dia? Eu já começo e já... Gente, toda a gente tem muitas coisas para fazer, eu também tenho muitas coisas para fazer. Mas há prioridades. E se há uma coisa que eu tenho aprendido e que a vida me tem ensinado, é que eu sou a minha principal prioridade. A minha saúde mental é a minha principal prioridade. E viver uma vida de uma forma mais calma, mais tranquila, mais atenta, mais presente, faz parte da minha saúde mental. E é crucial para eu ter uma boa relação comigo. Mais uma vez vou usar aqui a analogia se fosse com outra pessoa. Imagina que tu estás num relacionamento com uma outra pessoa. Essa pessoa nunca tem tempo para ti. Está sempre às pressas, está sempre a correr. Está sempre, não, não tenho tempo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não te dá atenção. Se não vais gostar do lado, com o passar do tempo, essa relação não vai ser lá muito positiva. Igual comigo. Se eu não tiver tempo para mim, se eu não conseguir pausar, se eu não conseguir ter tempo para respirar para mim, se eu não conseguir ter tempo para me ouvir, para me escutar, para estar com calma, para me sentar com calma, para desfrutar, para viver o momento que eu estou vivendo naquele momento, a minha relação comigo, passado um tempo, também não vai ser uma relação muito positiva. E para as pessoas que dizem que isto é um bocadinho awkward, não é? Que é estranho para elas, é que quanto menos nós estamos com as pessoas, mais estranho é a relação com elas, não é? Imaginem que não estão com uns amigos, sei lá, há um ano. Como é que vai ser estar novamente com elas? Se calhar é um bocadinho estranho no início. Então temos que nos ir adaptando e ganhando terreno novamente. Isso acontece connosco mesmos. Nós temos que sentir-nos estranhos, não é? Para que depois o processo seja muito mais natural. Então quando as pessoas nos dizem, ah Diana, mas isso é muito estranho, estar só comigo e só a fazer coisas comigo, quantas vezes é que vocês fazem isso efetivamente convosco? Quantas vezes é que vocês têm tempo para vocês? Uma coisa super importante. Primeiro estranha-se e depois empenha-se. Então no início vai ser muito estranho. No início é mesmo estranho. Além que a primeira vez que eu viajei sozinha, eu me vejo de cá para fora de cá. Ainda não viaja bem forte para cá sozinha. Mas já esteve mais longe. Mas a primeira vez que eu tirei assim nas vias sozinha, foi na força do ódio, porque aconteceu uma situação, eu disse, não quero estar com ninguém, vou-me embora. E fui esses dias para outra cidade. Foi assim na força do ódio. Mas foi a melhor coisa que eu podia ter feito. E agora, gente, eu amo. É brutal. É brutal. Quando tu ganhas esta vontade contigo, lá está, foi super estranho, foi super estranho. Ainda por cima porque eu sempre tive muita tendência. Lá está esta questão de querer ser aceito, de querer ter muita gente à minha volta. E de, não, não, posso estar sozinha. Isto é super estranho. E jantar fora sozinha, pedir um vinho sozinha. Como assim? Isto é super estranho. Na verdade é que primeiro é estranho, mas depois nunca és outra coisa. E ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que gosta imenso de estar com outras pessoas, também gosta imenso de estar sozinha. Mas lá está, é uma coisa, é um processo. É saber que primeiro vais estranhar. Isto é super importante o que tu disseste. Porque não vamos gostar logo. Não vai ser logo de caras. Ainda vais estar ali a estranhar-te. Porque ainda nem te conheces muito bem, se calhar. Se calhar ainda te estás a conhecer. Mesmo com 40, 50, 30 anos, independentemente qual for a idade, às vezes estás ali a conhecê-te. Então tens que namorar contigo. Tens que te paquerar um bocadinho. E não é isso que nós fazemos com as outras pessoas. Porquê é que fazemos com os outros e não fazemos connosco, não é? É egoísmo. Gostar de outra pessoa e fazer isso com ela. Não é? Porquê que achamos que é egoísmo connosco? Não é? De tudo. Quando é que estás a pensar em viajar sozinha? Para outro país? Podem dizer que estou a pensar este ano. Mas sabes que eu fiquei um bocadinho assustada porque vamos ter aqui uma conversa paralela. Vocês continuem aí connosco. Estou preocupada porque eu perguntei a uma viajante a solo. Qual é que é o país que ela considera mais seguro para se viajar pela primeira vez sozinha? Ela disse-me Vietnam. E eu, Vietnam? Eu não sei se eu quero ir para o Vietnam sozinha. Então ainda estou a estudar. Eu estava a pensar mais isso em Espanha. Eu também nunca viajei sozinha. A não ser aqui por Portugal. Ainda há pouquinho tempo eu estive a fazer a minha formação de terapia de casal. E eu estive em Lisboa 4 dias sozinha. E foi incrível. Não me senti sozinha uma única vez. Mas para outro país eu ainda não fui. E tenho mesmo muita curiosidade. Porque acho que ainda me ia desafiar mais. Até por causa da língua, muitas das vezes. Mas estamos a estudar sozinha. Espanha. Pois, eu também. Eu acho que é a melhor Espanha do que Vietnam. Eu ainda estou a estudar as minhas hipóteses. Mas eu estou a visualizar. Porque eu já comecei a seguir um monte de páginas de viajantes a solo. Para perceber quais são os truques. O que é que elas fazem. Não sei o quê. Mas depois também. Porque isto é mesmo um processo. Eu sempre tive muita aquela coisa de ter que tirar 1500 fotos. Então tenho que ter uma mídia comido para tirar fotos. Hoje em dia já começo a despender um bocadinho disso. Então a pessoa fica a pensar o que é que me vai tirar fotos? Não interessa. Quando eu não tenho fotos, só tenho fotos das pegas. Quem tem boca vai a Roma. Sempre a 20 anos. E nós sentimos às pessoas que estão a pensar Ai, desculpa. Tirar-nos uma fotografia. Mas olha, é a mesma dica. Viajem sozinhos. Viajem sozinhos. É mesmo isso. E estamos aqui a chegar ao fim. Já? Já, não. É bastante rápido. Estou rápido. Agora gostamos de fazer uma live com a Ana e depois uma com a Vera e vamos começar aqui a fazer cruzamentos de live. Para que possam continuar. Parece-me bom. Parece-me bom. E para finalizar aqui, faço-te uma última pergunta. Qual é então o propósito do amor próprio? Essa era a pergunta que eu tenho que fazer a ti. Qual é o propósito do amor próprio? Muito bom. Ok. Então queres... Queres começar tu? Não, mas eu posso responder depois. Assim também. Então, pode começar. Então vá. Sem dúvida que o propósito do amor próprio é nós vivermos uma vida com muito mais amor, mais beleza, porque para amarmos os outros temos que nos amar a nós. E é impossível nós vivermos uma vida de amor sem nos amarmos a nós próprios. Portanto, se há coisa que eu posso deixar é make love ou believe in love e ame-se só. Ah, tão linda. Parece que eu não tenho nada a acrescentar. Mas, ai, o propósito do amor próprio é viver uma vida que vale a pena ser vivida. Não vale a pena nós estarmos a passar neste mundo sem nós... Isto, sabes? Só que às vezes durmo assim. Estou fofa. Eu às vezes faço isto durante o dia. Mas eu acho que é muito isto. É assim, sabes? E tu... É muito... Tu consegues-te garantir. Mais uma vez, nós precisamos das outras pessoas, mas tu consegues-te garantir sozinha. Tu não ficas na dependência de ninguém. Tu vives a tua vida com interesse. Tu vives a tua vida consciente dos teus valores. Tu vives a tua vida consciente das tuas decisões. Tu desbravas a tua vida como tu quiseres porque tu estás confortável na tua pele. Tu estás confortável com quem tu és. Tu conheces-te e tu vives realmente uma vida que vale a pena ser vivida. Tipo... Whatever. Se tu não... Esquece. E... É viver uma vida que vale a pena ser vivida. Quando nós nos amamos. Quando nós gostamos de nós. Quando nós nos entendemos. Quando nós nos conhecemos. Pá, nós somos as pessoas mais fixas para nós próprios. É incrível. É incrível. Isso. É isso. É ser amor. Para transmitirmos amor. Linda. Terminamos de uma forma maravilhosa. E alguém me perguntou aqui quando é que vai ser a próxima live. Eu acho que agora tem uma live com a Daniela. Ah, a Daniela. Vai ser Daniela. Boa. Dia 5. Dia 5 de junho. Eu não sei se entretanto tem alguma antes. Não sei. Vamos ver. Mas acho que não. Tem que ver a tua agenda. Tem que ver a minha agenda. Eu sei que com a Daniela tivemos que remarcar. E marcámos hoje. Então dia 5 às 21. Sei que vai ter uma live. E vai ser também uma live muito interessante sobre a significação da própria história. Oh, doente. Por isso, fiquem atentos. E obrigada. 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 E obrigada a todos que assistiram. Obrigada. Mandem muito amor para a Diana. A primeira live dela no Instagram ficou muito sucesso. Espeitacular. E obrigada a todos vocês e por nos mandarem amor. Porque isto foi uma live com muito amor. Nós tivemos aqui a dar amor. E recebemos muito amor. Por isso, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Um beijinho muito grande. Obrigada. Obrigada. Beijinho grande. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.